Recentemente eu fiquei muito curioso se é possível montar um inventário dentro do K-Drop. Na realidade não curioso em si, porque eu já sei que dá pra ser montado dependendo da seleção que você fazer. Só que muitas pessoas não sabem que tem uma aba aqui no K-Drop que você consegue ver todos os tipos de skins e se vale a pena ou não investir. E hoje eu vim fazer esse teste, eu tô gostando de testar as coisas aqui dentro do K-Drop pra vocês. Estamos com 919 dólares aqui no Balenci aqui. Antes de continuar esse vídeo, eu já tô adiantando pra vocês que faltam algumas pessoas pra participar no sorteio de duas facas, galera. Se você quiser participar, tem um link aqui na descrição. O sorteio acontecerá direto no K-Drop. É só você fazer uma recarga de 2 dólinhos. Se você quiser fazer mais dólares e tentar o Profit no K-Drop, hoje tá pagando, hein, mano. Hoje tá pagando. Vamos lá, então. Não esquece de utilizar o promo-code DNX, CSGO, tudo maior, escolhendo o K-Drop. Você vai ganhar 10% de bônus na sua recarga e ainda vai participar de diversos sorteios aqui do canal. Bom, hoje eu não quero enrolação porque eu tô com medo de até demorar muito esse vídeo. E não é o que eu quero ficar aqui enrolando vocês ou nem bloqueando vocês para fazer outras coisas. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre essa página aqui, ó, CSGO Guns. Como vocês podem ver, galera, aqui tem uma caixa de AWP, AK-47, AWP, uma caixa de faca, uma de gloves. Eu creio que todas essas aqui a gente consegue abrir com a quantidade de saldo que a gente tem. E a gente consegue montar, nada mais, nada menos com o inventário, tá bom? Vamos lá, galera. A primeira caixa a ser aberta é essa de AK-47. Eu vou abrir todos uma vez. Não quero nem saber. Ah, pá, Denis, você pegou uma isquinha horrorosa. Não quero saber. No final desse vídeo a gente vai fazer o análise final, tá bom? Então vamos começar, então. A primeira abertura que a gente tem aqui é da AK-47, que veio uma skin legal, tá bom, galera? Depois eu posso testar novas oportunidades. Nossa, veio uma Elite Builder zoadácia, mano. Até que daí a gente dá mais uma oportunidade. Vou vender e vou dar mais uma oportunidade só, galera. O que vier aqui agora é o que será, tá bom? Sem muito... Nossa, não é chato. A gente podia tanto ser essa Wild Lotus. Não, mais uma chance, rapaziada. Só mais uma chance e acabou a ideia, tá bom? Acabou a ideia. Não, a gente tá querendo montar um inventário, mas a gente tá querendo montar um inventário legal. Beleza, ok. Era isso que eu tô falando, tá bom? A gente recuperou tudo que a gente gastou, lucrou. Beleza, safe demais, rapaziada. Vamos voltar aqui agora e vamos pra próxima abertura, certo? Vamos pra caixa de AWP, galera. 3 dólares, é mais ou menos o mesmo valor, tá bom? Então vamos lá, 3, 2, 1, seja o que Deus quiser. E venha... Ah, mano, a primeira AWP que tiver aqui, a primeira que cair, eu vou ficar, tá bom? Para aqui na morte, se a morte ser melhor, tá bom. AWP, bom, bom, tá bom, tá bom. Eu vou... Queria eu falei, eu vou respeitar o que o site quer. O site quer isso? Então tá bom. Então é isso, bom? Agora, galera, entre aspas, era pra ser uma das partes mais importantes, que é a Knife e a Glove, certo? Só que eu vou fazer um pulo entre essas partes, porque a gente tem duas caixas de Knifes. É a Knife 1 e as New Knifes. Então, tipo assim, vai dar tempo de eu pensar se eu quero abrir a Knife ou a New Knife, tá bom? E a Gloves também. Vamos lá, vamos pro agente aqui, então. Vamos ver de qual é que é, se vai dar um agente legal. 3 dólares e pouquinho. Vamos lá, 3, 2, 1, seja o que Deus quiser. Podia ganhar aquele agente de 30 e poucos dólares, né, mano? Seria o canal do canal. Fênix, Fênix, Fênix. Beleza, tá bom. Não tá ruim não, pela quantidade do que a gente gastou, pelo que voltou também, né? Tá suave. Beleza, agora a gente vamos de Glockzinha. Glockzinha, 1 dólinha, rapaziada. Você pode ganhar uma Glockzinha até de 2 mil dólares. Eu já pensou que a gente ganhou uma Glockzinha de 2 mil dólares. Para, para aqui, para aqui, para aqui. Não, Oxblade não, né? Oxblade eu não aceito, não. Tá muito baratinho, vou abrir de novo. Tá muito baratinho, vou abrir de novo. Oxblade é bom, mas não, 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 não. Calma, calma, cidadão. Morrise, Morrise é aceitável. Plunking é aceitável, Morrise é aceitável. Em questão de boniteza. Tá, agora a gente vai pegar a M4. Olha, tem uma coisa que vai complicar a situação. Não, M4, acho que todas as M4. Deixa eu ver se é todas as M4 mesmo, para a gente não... É todas as M4. M4A4, M4A1S. Beleza, tranquilo. Vamos lá, vamos fazer a abertura. Vamos ver o que vai vir para nós. Galera, comenta aí se você já abriu caixas aqui no K-drop. Se tem alguma vontade de abrir o Burn Better Pet. Não é muito ruim, rapaziada. Vamos abrir mais uma. Agora a gente vai ver uma hall para a gente, velho. Vamos dar umas oportunidades também, né, velho. A gente deu uma oportunidade para cá lá e deu muito bom. Ó, Evil Demon, mano. Nossa, se viesse a Rath Hot, a gente queria a Rath Hot, mas não veio. Então tá bom, veio a Evil Demon. Veja o que o site está querendo, né? Agora a gente vai para a USP, USP-zada, USP-zada de malandro. Vamos ver de qual é que é. Já vou logo abrindo, rapaziada. Não vou ficar dando enrolação, não. Vamos ver se vai dar um lucro. Para, 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 uuuuuh. O vídeo da barapa arrou, você tá entendendo o site. Flashback, mano. Se quer me dar flashback, vai ser flashback, velho. Nosso inventário vai ser baseado no que o K-drop quer nos dar. Talvez para você que estiver fazendo essa brincadeira, você pode ganhar um item muito caro, um item muito raro. Mas eu ganhei a USP Flashback, certo? A meu spec, galera, é essa caixinha que eu não vou abrir. Mas é uma ótima recomendação de caixa para vocês aí que estão com pouco saldo no K-drop. Bom, é uma das melhores caixas para você abrir com pouco saldo. 23 centavinhos. Muito barato mesmo. Você pode sair com skins até de 5, 10 dólares aqui, velho. E a Rextrift e a Convert. Agora essas duas caixas aqui também entram um pouco nesse modelo, tá bom, galera? São skins aleatórias. Eu vou abrir uma de cada um para ver se a gente consegue pegar alguma coisa legal. E o que vier é lucro nosso, tá bom, rapaziada? Opa! Beleza! Ótimo! Ótimo! Nice! Gastamos um e pouquinho e veio uma skin de 26 dólares, rapaziada. Muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Nossa, tranquilidade que se fala. Gastei 1,50 e veio uma skin de 20 e poucos dólares. Agora eu vou abrir uma Covert. É skins aleatórias também, mas só que só com itens de raridades vermelhas, tá bom? Como eu falei, veio a AWP. A AWP a gente pode trocar, pode trocar sim. Tranquilo. Opa! Mais uma K-Neon Revolution, velho. Meu Deus! Rapaz, o site tá pagando, viu? Beleza. O site tá pagando, mano. O que a gente perdeu nas outras caixas, a gente já recuperou tudo nessas aqui. Bom, galera. Então vamos lá, então, para uma das partes mais importantes. São duas caixas de K-Knife. Eu vou jogar no Paruímpua e a caixa de luva. Então eu vou começar pela faca de luva. São 127 dólares. O valor em real tá aí na tela pra vocês. Não é barato, tá, rapaziada? Então vamos lá. Vamos fazer a nossa primeira abertura, seja o que Deus quiser. Não vamos fazer enrolação. Vai dar bom que eu sei, irmão. Para, 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 para. Paga, paga, paga. Sem dólinha, mano. Beleza. 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 Não tá ruim, não. Não tá ruim. Lembrando que o K-Drop, quando você retira, ele fica mais caro depois, tá bom? As skins. Então beleza, rapaziada. Montando, tamo montando o inventário. Tamo montando o inventário. Agora vai no ser no, 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 no Paruímpua. Ó, Paruímpua não tem jeito, né? Uma Dunidunite Salame Mingue. O escolhido foi parar em você. É, New Knives. Pronto. Falou, tá falado. Dunidunite nunca falhou em toda vida, né, rapaziada? Então vamos lá então, 160 dólares. Pode vir facas extremamente caras, como Skeleton Fade, Nomad Fade, Talon Doppler. É claro que o DNI não vai ganhar, só se a gente tiver com a sorte virado para a Lua. Mas talvez quem está assistindo aí pode abrir e ganhar, tá bom? Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Sem enrolação. Qual será a próxima vaquia do DNI? Ai. Ai, nossa, mano. Passou no meio de todas. Cara, olha, eu vou arriscar mais uma vez, rapaziada. Mais uma vez eu vou arriscar. Quem sabe a gente não pegou uma faquinha um pouco melhor, tá bom? Mas não foi tão ruim, não. Veio uma Ursus, mano. A Ursus é bonita e foi uma... Olha pra você ver, mano. Eu vendi, mano. Eu não podia ter vendido. Foi a skin que o que? Drop me indicou, mano. E ainda ficou bom ainda, você viu, ué? A Lua com aquela faquinha, mano, era algo fantástico, velho. Mas vamos, vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez. Ok, Drop vai me dar uma skin legal agora. Tá. Podia ser adotado um Doppel? Podia, mas não foi. Foi essa aqui. Minimal Ear, tá bom? Então, o nosso inventário se consistiu em algumas skins até que interessantes. Nós não saiu tanto no lucro, tá, rapaziada? Nós ficamos elas por elas, essa realidade. Mas tá aqui. Lia, apresento o meu inventário. A Canelron, Revolution, M4 Evil Demo, USP... Tá aí, galera. Tá aí, ó. Esse é meu inventário. Gostei, hein? Sendo bem sincero com vocês, eu gostei. Cada um vai ter um profite diferente. Mas se vocês tentarem fazer essa tática, você pode simplesmente sair muito melhor do que eu, certo? Eu sou meio azarado. Na realidade, nem tanto, né? Mas só que... Talvez você pode vir aqui, abrir aqui e ganhar uma Talon Doppler. Uma luva Pandora Box, tá ligado? E eu não saí nem profitando e nem lucrando. Essa é a realidade. Eu saí entre elas, tá bom? Essa é a realidade. Foi só um experimento. Não adianta falar que... Ah, não. Um experimento, tá bom? Pode ter... Podia ter dado bom e podia ter dado ruim. É o que eu falo. Jogue com responsabilidade, tá bom? No caso, eu tô satisfeito com a minha abertura. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Espero vocês no próximo vídeo. E valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.